O que é a gente? Primeiro de tudo é para descontrair um bocadinho, porque penso que é fundamental, ao final do dia a pessoa espere ser um bocadinho. Venho todas as segundas. É religioso quase. Quando chove, melhor ainda. Primeiro de conservarmos uma certa juventude, não é? Uma juventude perdida. A partir dos 30 é um elixir da juventude. E depois é uma forma também de desanuviarmos do dia a dia. Eu acho que é sobre tudo isso. É mesmo necessidade de mexer os músculos. Se eu quero um bocado de perro, já tenho um filho pequenino, para acompanhá-lo já tenho que correr um bocadinho e vejo que estou a ficar com falta de prática. Sinceramente é porque não tenho mais nada a fazer. Deixei de jogar a bola por causa do trabalho e agora temos que perder um bocado de calorias e vamos aqui com os amigos. Eu convivo com os amigos. Estar aqui para estar bons momentos, jogar um bom futebol, de quando tomei na borla, vale tempo a pena. Para me divertir, para passar o tempo, aliviar o stress do trabalho. Solta-se aqui um bocadinho, está sem conviver com os amigos. Soltar um bocadinho, aliviar o stress do dia a dia. Esse é o principal. Nem que esteja a chover, venho sempre. Nem que caia pedras de gelo, venho mesmo. E é um prazer sempre conviver, mais pelo convívio com a malta. É a boa forma física, essencialmente. E depois as imperiais e as cervejas e a seguir. Com a malta aí. Bye. Bye.